Minha irmã, vocês não... Vem cá. Minha irmã, a gente não toma direito não. A gente tá em casa, eu já tirei, já tô pronta pra combate com a foda mesmo. Vai pra onde? Pro bate. Bora fazer uma prova valendo o dinheiro. Bora. Vamos brincar da brincadeira da colher de ovo. Quem ganhar, ganhar 500 reais. Já era. Vou tirar a chave, porra, por que achar? Porque vai achar pra refogar. Por que você merece ganhar essa prova, tia Simone? Eu tô com Luísa, te fico a pedeia na puta, bichinha. Quando é que tu tá com dinheiro? Quando é que tu tá com dinheiro, Simone? Nunca tu dá teu doce. Nunca. Ela nunca tá com dinheiro. Nunca mesmo. Por que, tia Simone? É um segredo pra vir mais. A senhora não gosta. Eu não gosto não, gente. Por que as pessoas lhe pedem? Também, menina. É uma coisa muito séria. É ajuda pra aniversário. É ruim. É sei o que. Que tá passando necessidade. Posso falar uma coisa aqui? Sim. Demagogia. Sem tirar onda. Aqui todo mundo trabalhou. Muito. Tinha os patrões tudo ricos, mas a gente nunca ficava pedindo nada a patrão. Era nosso salariozinho. Nunca pediu nada. Tá ligado, sério? Eu, Tissa Cota, todo mundo aqui trabalhou, mas a gente nunca chegava com água sanitária na casa de patrão. Ei! Patrão! Nenhum papai. Nenhum papai. Eu pedi cozinhar patrão. Nunca. Não. A minha esposa falou assim. Não. Não tinha extra. Não tinha extra. Vivia com o meu salário com o meu menino pequeno pra criar meu filho. Meu Deus, até meia. Só 500 reais. Que foi, mamãe? Tá dodói. Gripou, teve febre. Foi uma uê, minha filha. Cheguei de 5 horas da manhã com essa menina. Agora tava boazinha. Do nada esquentou. Começou a se tremer, ponta da febre. Mãe, eu não sabia se socorria a Lara ou se socorria... Isso é o homem, menina. Isso é o homem. E ela vai. É o seu jeito. Mas a pessoa vai socorrer a criança, a gente se acalma. Eu tô me passando mal. Não vou pro hospital. Se eu passar na loja, eu tô no hospital, pô. Aí vai eu, Tota e manhã. Tá indo a 4, um motorista pra socorrer a menina. Tá todo mundo com sono. Tá todo mundo. Ela tava boazinha, Lara. Do nada, minha filha. Deu duas e pouca. Quando a gente voltou, não foi, manhã? Febre. E ela se tremia. E eu pensei que ela tava tendo uma... Mas não. Agora vê. Ninguém diz que chegou de 5 horas da manhã do hospital. Era quase 6 horas. 5 e meia da manhã. Me diz se parece. E lá eu fazia, Lara, cala a boca. Ela gritava, não! Acordando as crianças. Olha, vê se parece. Ninguém diz. Graças a Deus. Amei, tá boa. Bora agradecer aqui às vizinhas. É, gente. Não morria. Vizinha da cachorrinha ajudou. Sem todos os nossos vizinhos. Eu tenho vizinha pediatra. A Lara foi consultada com a pediatra antes da socorrida. Que, inclusive, é a dona do dog do caramelo. Da dog dos caramelo. Obrigada, viu, gente? A minha vizinha, como eu mando ela, mãe, Márcia. Márcia. Toda a equipe. Estava tomando uma. Veio-se solidariedade. Eu esqueci o nome, hein? Que eu não sei o nome dela. Agora tu foi pra quê? Tu só fazia dormir. Ela fazia. Lara passou a febre. Aí eu... Mãe, eu acho que sim. Porque a médica falou... Gente, mas prestam da vizinha. Eu fui pedir socorro aos vizinhos, porque eu sou dessa. Eu bato nas portas dos vizinhos. Gente, pelo amor de Deus, socorre. Eu sou assim. Eu bato na porta. Eu posso tratar de mão dos vizinhos. Agora eu vou mostrar o vídeo. Mãe, eu dormi. Não irei postar. Conta da recepção. Tá aí na enrolada, não em sódio. Hoje eu fui assim, eu fui, ó. Ih, foi. Vixe, tá muito trocado. Esse brinque está azedo, viu? Eita, esse brinque está azedo. Vamos brincar, esse brinque. O que é isso, Lala? Tá comendo o quê? Agora vê. É do nada, né, esses meninos. A menina estava boazinha. Não estava com febre. Não estava com nada. Agora está bem, né, mamãe? Já deu um dipirão agora para a febre não vir de novo. Mas está bem, minha neném. Chegou de cinco e meia da manhã. Porque teve que esperar a febre dela baixar, né? Fez raio-x, não tem catarro no pulmão. É só uma gripe. Né, mãe? É, come banhanha para ficar forte da gripe. Meu Deus, eu passei mal, viu? Que susto, eu estava no estado do chão. Porque eu vi ela assim tremendo, mas era por causa da febre. O frio, né? Eu pensei que quem ia ser essa ocorrida era eu também. O que foi? Limpar o batom aí? Não está borrado. Boa. Qual foi o problema? A gente vai brincar da brincadeira. Está sendo a calabreira. Simão, não vai lá no Instagram agora. Olha, tu não fica falando de que tu faz as coisas não. Que tu fizesse a tua bagunçada no café da manhã. É mentira. Olha, Simão, você é muito armadilha. Eu me levantei, hein? Simão, estava aqui de manhã. De sete e meia da manhã limpando. Eu me acordei de novo. Porque eu dormi e me acordei de novo. Essa segunda é muito armadilha. Porque ela realmente quer ganhar um dinheirinho a mais. Eu vou explicar. Eu ia fazer. Sabe o que ela fez? Pilim, vá-se embora dormir. Deixa aí que eu faço. Simão. Um casimone. Puxa nas câmeras. Eu ia fazer com minha dose. É o que, minha irmã? Puxa nas câmeras. Eu, 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 eu. Puxa nas câmeras. Quem sabe agora do acerto. E vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Não, está tudo errado. Por favor, quem sabe a música do acerto? Sabemos que não podemos ficar separados. Já mostrou, vamos, que um sem o outro não vive. Ui, ui, ui. Bora fazer a brincadeira do ovo, né? Bora, bora. Vai ter três brincadeiras hoje. Luciano, você olha, por favor, a calabresa. Olha. Obrigada, papi. Cadê os ovos? Quatro ovos. Estão ali cozidos. Cozidos. Porque se estourando só fica uma capinha de ovo pra cima. Não, não, não. Foi ela, né? Eu não disse. Gostei. Você gostou, sim? Gostei. Não vou criticar, não. Vamos simbora. Vamos. Vamos simbora. Bora, 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 bora. Ela ia discutir contigo. Não, porque ela só ia... Tia, dá pra ela mastigar primeiro? Porque eu tô vendo sua comida toda, e da sua boca desde hoje. Isso é, tia, tia, não para de comer. Valendo mil reais. Mentira. Porra, Ticele, tu quer ir pra cima. Vou desmaiar agora, depois. Não. Mil reais, primeiro lugar. Certo. Quinhentos reais o segundo. Não pode cair, né, o ovo, né? Certo. Quinhentos reais o segundo lugar. Terceiro lugar. Nada. Só para a situação. Eu não devia ter cimbado. Porque eu já fiquei sem ar. Agora, limpa a boca. Bora aqui lá. Meu Deus. Nossa. Ó, serão duas voltas. Vai começar dali. Caiu, sai, é? É. Porque chega aqui mesmo. Caiu, sai. Caiu, sai. Caiu, sai, é? Duas voltas caiu, sai, Selly. Tá preocupada, é minha filha. Caiu, sai. Tava pensando como é que vai fazer pra ganhar os mil reais. Tava precisar da hora, vestiela. Tava precisar da mão. Mãe, mish. Oi. Não precisa se cansar. Porque a senhora é herdeira. Fique de boa. Deixa a mina ganhar. Tá, tudo bem. Não, mas mostra aqui a senhora. A senhora é café com leite. Caso ganhe o segundo lugar. Entendeu? Tá. Vem cá, mas como é o ovo caiu? O ovo caiu, perde. O ovo caiu, perde. Como é que vai dar do negócio? Entendeu, Simone? Tem terceiro não, né? Tem não. Já disse que não tem terceiro. Então vai ser o seguinte. Vai começar... Caralho. Escuta. Vai começar de lá. Correu pra cá. Vou ensinar só uma vez. Tem a Simone. Não tem uma chance a gente não. Não. Calma, calma. Deixa ela ensinar pra mim. Ganha melhor. Deixa ela ensinar. Vem de lá. Arrudeia aqui o pezinho de planta. Voltou. Quem chegar primeiro... Foi lá naquela planta, voltou. É duas voltas. Voltou de novo pra cá e voltou pra lá. Quem chegar primeiro, mil reais. De novo. Duas voltas. Sai de lá. Vai, dá o retorno. Vai pra lá de novo. Volta de novo. Duas voltas. E chega lá. Bora? Vamos ensaiando. Bora ensaiando. Vai ensaiando. Vamos ensaiando. Vai, Simone. Ensaiar. Vai, Cristina. Aprenda a equilibrar o ovo primeiro na colher. Ó. Quem tiver a chapa, segura firme. Tudo tem chapa. Tudo tem chapa, não. Vai. Vai, vai. Ó. Vai lá. Volta. Chega aqui. Volta. Duas vezes. Vai de novo. Como assim duas vezes, hein? Essa aula eu faltei de matemática. Dá licença, vai, Gisele. São quatro voltas, então. São quatro voltas. Mas é duas, né? Vai. Volta. Ia chegar daqui. Vai. Volta aqui. Chega aqui. Primeiro ganha mil reais. Eu não consegui, Bernardo. O ovo tá escorregando. Olha, Céia. A coleta meia mal assombrada. Mas eu deixo o ovo cair. Não. Se o ovo cair, perde. Aí quem ficar, ganha. Vamos. Vamos ver a brincadeira, Uzi. Se a senhora ganhar, o prêmio é seu. A senhora fala, não vou fazer. A senhora tá competindo, tem que ganhar. Aí a senhora pode escolher uma delas, caso a senhora ganhe. Dividir. Tá bom. Dividir. 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 A gente bota pra casa. Um, dois, três. Valendo. Se for rápido, perde, hein? Ó. Se for rápido. Tia Cota querendo muito esses mil. Vai pirraia. Tia Simone Wills que fraqueceu um pouquinho. Mas vamos lá. Não vai fazer rir, não. Isso. Tia Cristina virada no girai ali já, ó. Ela vai ganhar esses mil, meu amor. Ó. Ó. Quando chegar ali, pode segurar novamente e reajentar a boca, se quiser. Viu? Quando chegar aí. Ó. Vai. Vamos. Sem rir. Vai pirraia. Mãe tá passando na frente. Vou, Cristina. Simone Cipo, por último. É o álcool. É o álcool. Vamos, tia Cota. Ó. Tia Cristina. Vamos lá, tia. Eita. Cuidado, manhinha. Cuidado. Cuidado. Ó. Caiu. Você se empurrou, eu, Celi. No próximo vídeo, vocês vão decidir se Mães ganhou por merecimento, se foi Cristina que Mães empurrou a mão. Ela foi sacrificada, então. Não, se ela for. Não, mas ela tava paradinha ali. Olha, eu vi que o povo vai te escolher por essa piedade, por essa lamentação aí. Calma. O povo é justo. Se você perder, quem chegou em terceiro, aí vai dividir 250, 250, porque é 500 reais o segundo lugar. Aí, 250. E Mãe vai decidir o que vai fazer com os mil dela. Vai ficar ou vai doar? Deixa o povo decidir. A pirraia. A pirraia ganhou. Parabéns, Mães poderosa. Tá passeou ou não? Não, você tava vindo na passageira que passeou na frente dela. Ela pegou, meteu a mão. Saiu ali na planta pra ver o racismo. Eu fui... Peraí. Joga o vídeo. Vamos, o público vai decidir. O que foi isso? O que foi isso? Não, não, eu empatei. Eu empatei. Eu empatei ela. Terceiro lugar não vai ganhar porra nenhuma, nem o Cátia. Não, não, não. Perdeu. Mas perdeu não, Cátia. Não, não, não. O público vai decidir. Eu não tenho nada a ver. O público vai decidir. Gente, Mães ganhou. Calma. Munga. Calma, Munga. Público. Mães mereceu ganhar ou Cristina foi... Ela meteu a mão ali no meu lobo. Ela não meteu a mão, não. Vê nas câmeras. Vê já aí, vê já aí. Eu não me... Olha, tá uma coisa que ela não faz aí, roubar. Sabe o que eu acho? Sabe por que tu quer ganhar R$10,50? Você é safada, não é? A gente tá ganhando R$10,50. Menina. Eu acho que eu vou dar R$10,50 pra tu. Eu tô devendo pra cara. Dô, não. Dô, não. Isso não dá nenhum réu a ninguém, Simone. Sabe o que eu achei? Que você viu Mãinha passando na frente e foi pra cima dela. Não, não sei. A impressão que eu fiz. Se ela batesse em mim por trás, eu ia cair meu ovo. Aí eu fiz assim pra tratar. Vamos ver, o público vai dizer. Agora eu não vi não, eu tava trabalhando. Você tá querendo armar. Não vem aquele negócio de armar, não. Não quer amar de armar comigo mais, não. Poxa, eu vou falar contigo. Mas, menina. E a Bíblia tem essa cara pra mim, que eu não acho que terem tudo. E é, brava. Eu nunca vou mais falar de você antes. Isso é uma brincadeira. Olha o medo. Mas é o seguinte, uma segunda revanche. Quem ganhar, leva os mil reais. Eu acho justo. Tá muito acirrado. Tá muito empate. As duas. As duas. Mas o ovo caiu. Mas o ovo caiu. Não, é sobre ela as duas. Você já ganhou os 150, cala a boca. Cala a vinheta. Não, é injusto. Vixe, como ela quer os mil, tá vendo? Não, não. Nada disso. Então, tira os 250 da vila. É. É. Vamos? Gente. Quer concorrer de novo aos mil? Quero não. Não. Tá com 250 garantido, né? Bora, menina. Bora, menina. E se eu perder? Eu e tu. A gente divide, menina, depois. Vocês fazem um acordo. Se uma das duas ganhar em segundo, divide. Eu não sei, não. Tu vai me dar um banco? Eu tô lisa. Eu quero que tu só tenha... Quem vai ganhar? Cristina. Quem vai ganhar? Cristina. Pinha, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? E a maninha ou a Cristina? Manhinha, mãeinha, mãe. E do a torcida pra sua avó, pra tia Cristina. Vem a torcida, venha. É mami, mami. Mami. É o quê? Deixa eu andar aqui. Ei, vago. Quem bater na outra é desclassificada. Quem botar a mão pra outra não passar na frente é desclassificada. Então... Mas tu tá me acusando. Não. Tu tá me acusando. A cara puxa se viu. Não, porque tu falasse e olhasse pra mim, tu tá me acusando. Quem quiser passar pra empurrar a outra é desclassificada. Então, são duas voltas na árvore. Quem chegar aqui primeiro, ganha. Duas voltas, como vai? Volta e vai e volta. Isso. Deixa eu me cagar. O problema é você. Você caga todinha. Ela tava se peidando toda. Ela se virou ali. Ela... Poxa, que problema. Eu senti a casinha do peito dela e caiu. Desde o último, enquanto enquanto tá peidando. Dois. Três valendo. Tia Tina versus Mames Poderosa. 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 Isso. Mãe, abaixa o braço. Baixa o braço. Vamos ver. Aí, ó. Isso. Vamos ver. Vamos ver. Cristina do peitão. É o Whiteberg, meu amor. Bora. Volta, volta. Volta. Perdeu. Eu fui rir do peitão. Ai. E aí? E aí? Eu sou a campeã. Com vocês, a grande ganhadora dos mil reais. Mãos poderosas, apirralou, tá pra falar vencer. Não posso fazer nada, irmão. Sem trapace, a fio, tem a mão com o braço pra não ver dúvidas. Ela do ódio. E aí? Vou livrar, vou livrar o dinheiro da minha gaiola que eu comprei beba ontem com os periquitos. Tá ligada? E aí? Vai dar conta a ela. E o resto seu, vamos fazer os cálculos. Vou fazer os cálculos. Minha, já tá toda pirangada, divide. Oxi, quinto, quinto, quem fazer cálculo? Oxi, minha irmã, foi mais barato, tá vendo tu, otária? Eu ia ganhar setecento. Otária. Se foi pra outro, a patroa disse a quinto, quinto. Agora não volta atrás mais, não. Tá mesmo. Ela jamais iria dividir, você sabe disso, né? Mas tá tudo bem. E aí, Cota? E aí, Simone? E aí, tu? É o quê que tem, Simone? E aí, Cota? 250 pra cada uma. Ó, é mais... Vamos para a próxima prova. Bora! Vamos embora, preparar. São três cadeiras, quatro participantes. Mamãe, mamãe, mamãe. Então, a mãe vai ganhar, é? Mamãe, vai ganhar! Êêêê! Cadê a torcida? Bora, vim, bora, papo Teus filhos não vêm não Vou estar sem torcida hoje Falou Ela me empurrou Empurri ela também Perdeu o guarda-roupa Perdeu Ela me empurrou Perdeu Ela me empurrou Desclassificada Vamos lá, levanta os três Pra lá Vamos lá Espera aí que eu vou botar outro repertório Volta mais alto Eu tomei a moca com a água da piscina Espera aí, vamos botar outra música Ou é terceiro, segundo e primeiro Vamos lá Um, dois Espera aí Empurra ela também Da maravilha Valendo E pra, e pra Mão pra trás Mão pra trás Vai Fala a mão Fala a mão Vai Bora, correndo, Cristina Levanta Vai Mão pra trás Mão pra trás Mão pra trás E vamos lá Valendo Pode balançar Pode Não, ei Ei Quem sentar antes vai perder o prêmio Olha Rasgou a calcinha dela Rasgou a calcinha Entrou no meu furinho Minha cabeça me zoou Puxa Ele parou a música Cara, eu nem escutei Nem Rasgou a calcinha Ei Se sentar antes Pede o prêmio, viu Bora Um, dois, três Valendo Mão pra trás Gente Gente Quer rir Assistam a final De Tia Simone Manhã Eu nunca Terminou a prova Todo mundo se jogou no chão Porque não conseguiu Conter o sorriso Tá tão incrível Que eu não vou deixar nos stories Eu vou postar agora mesmo É No feed E depois tem mais uma prova Que é a corrida de saco Então gente Assistam a final Da dança das cadeiras Com mãos poderosas E Tia Simone Imperdível